Manda no jogo Tem mais um escanteio Tripper na bola Levantamento pra dentro da área Esquentei a sobrinha da pizza e tô assistindo Que sobrinha, cara? Ah, a sobrinha Caralho, que porra é essa, irmão? Foi mal, foi mal, foi mal Me perdi, me perdi Caralho, tive um Caralho, moleque é maluco, porra Conversa fiada é essa, cara? ESPN Starbust O que você tá fazendo?